A música é capaz de transformar o tempo, o raciocínio, a lógica, a vida Mas o que seria da música se não tivesse vocês para curtir-las? Vamos começar essa festa DJ! E penda, e pena, 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 e pena na bunda É o metra aí do caveirão, porra! É o bagulho ritmado, caralho! Quero ver pegar! Não é que eu vá, mas qual é a boa? Não é que eu vá, mas qual é a boa? Se é baile do caveirão, tá lotado de cachorra Se é baile do caveirão, tá brotando só cachorra Não é que eu vá, mas qual é a boa? Não é que eu vá, mas qual é a boa? Se tem baile do caveirão, tá lotado de cachorra Se tem baile do caveirão, oi! Só tem cachorra, a virão batendo forte, barulho a todas as favelas Vem piranha, vem pro bico, pra viela Canta, conta, conta com o pau, rio, 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 rio Tudo na xereca, conta, conta com o pau, rio, rio, tudo na xereca Vem piranha, vem pro bico, pra viela Vem piranha, vem pro bico, pra viela Tchau, tchau, tchau.